Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Este é o Evangelho do dia de quinta-feira e hoje nós vamos aprender sobre a importância de não colocar limites em nossa fé e nem nos deixar vencer por preconceitos. Nós peçamos o Espírito Santo, Pai maravilhoso, ilumina-nos com o Espírito Santo para que nós possamos tomar posse daquilo que hoje o Evangelho vai falar e nos tornar aquilo que Tu desejas para a nossa vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 7, versículos de 30 e 6 a 50. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume e, estando aos seus pés por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e ungia com o perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo. Se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse, Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, Mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas, ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela, Perdoados te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa, começaram a dizer então, Quem é este homem, que até perdoa pecados? Mas, Jesus dirigindo-se à mulher, disse-lhe, Tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que lição, que lição importantíssima para nós, principalmente quando nós praticamos a fé. Temos que ter todo o cuidado. Se nós, de fato, estamos vivendo aquele Espírito desejado por nosso Senhor, Jesus Cristo, para os nossos pensamentos, o nosso olhar, os nossos ouvidos, as nossas palavras, as nossas atitudes e por quê? Porque nós, nós nascemos de novo da água e do Espírito. A nossa salvação, ela custou a morte de Jesus na cruz, onde, pelo seu sangue, nós fomos lavados, perdoados dos nossos pecados, para nos tornar novos homens e novas mulheres. Por isso, este evangelho é muito importante para nós. Porque nós vemos um fariseu, um judeu praticante, conhecedor da palavra de Deus, oferecendo uma festa para Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo era famoso pelas multidões que o seguiam, pelas curas, milagres e exorcismos. Não sabemos a intenção do convite, se era por admiração ou para encontrar um meio para prejudicar Jesus. E nesta cena, nós vemos uma mulher pecadora, uma prostituta que se aproxima de Jesus. Ela era desprezada por todos, considerada impura, considerada indigna de merecer o favor, a graça de Deus. Mas, nós temos que entender justamente a grande mensagem deste evangelho. E por quê? Aquelas pessoas que olharam escandalizadas para a presença desta mulher, eram religiosas. Rezavam, liam a palavra, iam ao templo, jejuavam, davam o dízimo. Mas, estavam demonstrando que não viviam o efeito de todos estes seus atos religiosos. O fariseu e as outras pessoas aceitavam com certeza a possibilidade de Jesus curar doenças físicas, expulsar os demônios. Mas, estavam escandalizados porque Jesus curou a alma desta mulher, tirando-a do tipo de vida de pecado que a tornava infeliz. A conversão desta mulher é uma advertência para que a gente jamais se esqueça. que não existe pecado que não possa ser perdoado pelo amor de Deus. Esta mulher foi a Jesus, reconhecia seu pecado, a infelicidade, e uma vez, experimentando a cura desta doença do pecado, ela soube agradecer. O que é que curou a mulher do pecado? Jesus disse a ela, Tua fé te salvou, vai em paz. Ela acreditou na palavra de Jesus e foi curada do pecado. O fariseu, apesar de toda a prática religiosa, foi incapaz de perceber neste gesto a presença do amor maravilhoso de Deus. Para ele, o fariseu era mais importante acusar e condenar do que restaurar, resgatar, levar para Deus. A prostituta não tinha nenhum conhecimento religioso, mas caiu em si, reconheceu o seu pecado, abriu-se para o amor de Deus presente em Jesus e ressuscitou para começar uma vida nova. Temos que tomar cuidado para que a gente não perca a sensibilidade de a gente ser misericordioso e acreditar que Deus pode restaurar as pessoas. Temos que tomar cuidado para que a gente também não perca a consciência que todos nós somos pecadores e temos que estar atentos para que em tudo nós possamos agradar a Deus. Pai maravilhoso, que a palavra que nós acabamos de ouvir seja uma palavra de cura para nós, para que nós também possamos levar esta cura para aqueles que precisam te encontrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta palavra ajudou você? Então deixe um comentário e compartilhe. ativante. Tchau. 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 Tchau.